Gente, o pessoal aqui já chama, não é o deputado? Tudo bem, deputado? Como vai? Tudo ótimo, feliz, né? Porque hoje é dia de renovação, o dia que a gente está voltando a tomar posse novamente, mais um mandato. A gente foi muito atuante desses quatro anos, principalmente na comissão do esporte, e muito feliz de agradecer a população que me deu novamente mais um mandato aqui na Câmara Federal. O senhor vai assumir uma nova secretaria? Olha, na verdade, eu já assumi a secretaria de esporte aqui do DF, desde o dia 1º de janeiro, um convite que me deixou muito feliz do governador Ibanez. Tive que sair no dia de ontem para tomar posse aqui hoje como deputado federal. Vou ficar mais alguns dias, até porque a gente tem a questão das comissões, a questão da liderança, que a gente precisa definir os projetos. Nós precisamos dar entrada, mas até o final do mês a gente está retornando para a secretaria de esporte para fazer um belíssimo trabalho em prol da população do DF.